Uma mega-operação internacional de 62 países contra o narcotráfico permitiu confiscar 400 toneladas de drogas em um mês. As autoridades estimam ter evitado o surgimento de quase 100 mil novos consumidores, principalmente jovens. Uma mega-operação internacional contra o narcotráfico. A Armada colombiana anunciou a apreensão de 400 toneladas de drogas em um mês e meio de ofensiva militar, que contou com a participação de 62 países. A Operação Órion, que foi desenvolvida em fases curtas desde 2018, encontrou 196 toneladas de cocaína, 154 toneladas de maconha, 41 de rachixe e 80 mil comprimidos de metanfetamina. Gustavo Petro propôs uma mudança na abordagem na luta contra as drogas. O país conta com financiamento dos Estados Unidos, principal mercado da cocaína sul-americana. O chefe de Estado pediu que as forças públicas foquem em grandes apreensões de carregamentos de drogas, em vez de perseguir os pequenos produtores e os consumidores.